Olá amiguinho programador, vamos continuar aqui nosso projeto mal feito de programação em Java. Seguinte, já está feito quase tudo, só falta colocar o update e o delete para me livrar desse projeto aqui. Como sempre eu fico observando as coisinhas, eu criei aqui um pacote chamado classes de conexão, só que essas classes fazem mais do que isso, então vou mudar o nome desse pacote para só classes, então botar direito, refatorar, mudar o nome dele e vou deixar só o nome classes mesmo, pronto. Aí ele vai atualizar as referências, beleza, vou esperar meia hora, vou torcer para não dar nenhum erro. Pronto, aparentemente não deu erro em lugar nenhum. Então vamos lá, agora vamos para a criação do botão atualizar. Cadê o botão, cadê o botão, está aqui, J botão, colocar ele aqui do lado e o nome dessa criança vai ser atualizar. Atualizar é o nome dele, só finalizar aqui, pronto, está lá, BTN atualizar. Dois cliques para adicionar a ação, como eu falei, não estou usando orientação objeto ainda, vou usar mais tarde, vou estar pensando direitinho, depois eu vou usar orientação objeto, só para disfarçar um pouco o áudio das pessoas. Pessoal, tipo assim, não vai mudar nada, tá, então é o mesmo processo que a gente fez nos outros vídeos, vamos fazer agora, tipo criar o connection, a mesma coisa, toda aquela besteira de novo, colocar o nome com, chamar a minha classe de conexão, que se chama conexão mesmo, chamar o método que dentro dela aqui faz as conexões, pronto, e adicionar o trycat como sempre. Quando eu botar isso aqui orientado ao objeto, serve ficar com um monte, mas vamos lá. O que aqui vai ter de diferente agora? Vou ter que criar a SQL, vou, mesma coisa, não muda nada. String SQL, vou chamar essa string de SQL mesmo, como sempre, igual, e dentro das aspas vou dizer o que eu quero, o que eu quero, é isso. Vou fazer um update no bloco de dados, então, update, update, qual o nome da minha tabela mesmo, é dados, senhas, eu acho. É, dados e senhas, sempre eu esqueço o nome desse negócio. E o que que eu vou estar enviando pra lá? Na set, o que que eu vou estar enviando pra minha tabela dados senhas? Eu vou estar enviando pra lá o usuário, usuário, que vai ser igual a um parâmetro que eu vou estar enviando, e vou também estar enviando uma senha. Posso estar enviando uma senha, que eu também não sei que senha é essa. E esses dados tem que ser atualizados de acordo com o ID. Então, o R, o R, I, D. Também não sei qual é o ID que eu vou estar passando pra ele. E essa é a minha instrução, tá certo? Então, se tu conhece bem aí o SQL, que se usa no MySQL, a instrução é essa. Atualize os dados, no caso atualize a tabela dados senhas, o que vai ser enviado pra ele vai ser o usuário e a senha, onde o ID tiver sido determinado lá no meu projeto. Vou ter que dizer obrigatoriamente o ID pra que eu possa estar atualizando os dados. Então, vamos lá. Pessoal, primeiramente é bom eu já garantir que tenha alguma coisa lá no campo ID pra não dar problema. Então, eu vou criar logo aquele SE, que faz a comparação se o ID tem alguma coisa. Então, se meu tf.id.jet.text Não tiver nada, né? Foi igual a nada. Equalice. Eu vou dizer pra ele e informar o ID, né? Usar de novo o JotopChampagne. JotopChampagne. Só que agora eu vou usar o certo, né? No outro eu errei. ShowMessageType. ShowMessageType. Nada, nenhum parâmetro. E qual a mensagem que eu vou dar? Eu vou dizer... Inform o ID. Pronto. Caso tenha alguma coisa nele, né? Caso tenha... Aí ele vai ir direto pro meu try. Pronto. Estamos, de certa forma, seguros agora. Opa. Olha eu fazendo merda. Bom, então vamos lá. Depois que eu crio minha string, né? Minha SQL, sempre faço o que? Preparo as informações pra serem enviadas. Ahn... Pego minha conexão, meu objeto que faz a conexão. Cadê o ponto? Cadê isso? Pronto. Vou preparar minha SQL e enviar pra lá. Ahn... Agora é o seguinte, né? Eu tenho que dizer... Quais os dados que eu vou estar enviando lá pro banco de dados, né? Então... Como sempre é o stmt. Que é meu statement. Ponto. No caso é setText. Ou é setString. SetString, né? Vou enviar um string pra lá. Qual é o parâmetro? Parâmetro 1, 2 ou 3. No caso meu parâmetro é o primeiro, que é o... Sim, é sempre na sequência que tá aqui na SQL, tá? No caso meu primeiro parâmetro é o usuário. Então, o usuário vai receber quem? UTF... Hummm... Usuário. Ponto. GetText. Pronto. Qual é o segundo valor que pode estar sendo solicitado? stmt. SetString. Ele é o meu segundo parâmetro. E ele vai estar recebendo o tf... Aí... Senha, né? Ponto. JetText. E o terceiro parâmetro que eu vou estar passando pra ele é o id. Né? Que a busca é por id. Então eu tenho que passar esse parâmetro pra ele também. Então vamos lá. stmt. Ponto. SetString. Opa. O meu terceiro parâmetro é o meu tf... Id. Ponto. Jet. Test. Tá ok, pessoal? Então é o seguinte. Isso aqui não é uma consulta ao banco de dados, né? Então eu vou estar executando ele. Então o meu stmt vai estar sendo executado. Certo? Vou fechar por causa do envio das informações. Um stmt. Ponto. Close. Cadê o close, close, close? Tá ali. E vou estar fechando a minha conexão. E vou só dar uma mensagenzinha dizendo que deu tudo certo, né? Então eu vou voltar outro já. Já tem o JotopChampaign ali em cima. Eu vou só copiar, ó. Pronto. Vou copiar isso aqui e colar. A preguiça já tá batendo. Então aqui eu vou dizer que ele foi atualizado com sucesso. Vou botar aqui uma exclamaçãozinha aqui. Cadê? Pronto. Tá atualizado com sucesso. Tá vendo que não tá mudando nada, pessoal? É a mesma coisa. Tipo, faz a verificação se o campo ID tem realmente uma informação lá registrada, tá? Depois dessa verificação ele entra lá, faz a minha conexão, verifica a minha SQL, prepara a informação pra ser enviada pro banco, recebe os parâmetros pra serem enviados lá pra minha string, executa o que eu tô pedindo, fecha o envio, fecha a conexão e mostra a mensagem se foi executado. Tá certo? Só isso, né? Não muda nada. Fica até chato depois de um tempo. Então eu vou executar isso aqui e ver se tá dando certo. Ok? Sinto que falta algo, mas vamos lá. Então eu vou logo listar meus dados aqui, né? Pronto, listei os dados, eu vou querer atualizar aqui dado. Vou atualizar o dado 4, tá certo? Então eu vou abrir ele, né? Quarto dado, que eu tenho que passar pra cá a ID, eu não tenho como digitar porque eu bloqueei, né? Então eu tenho que passar via o abrir. Eu vou tá colocando usuário, sei lá, ai ai. A senha vai ser 1, 2, 3 também. E vou pedir pra atualizar. Erro! Vamos ver o que diabo foi que deu o erro aqui, mano. Ahn, você... Que data, mano? Não, dados... Execute Carry. Ah, não acredito que eu vou ter Execute Carry não, daí. Caraca, velho. Pois é, né? Eu vou ter Execute Carry, velho. Não é Execute Carry, né? É só Execute. Aí, facilidade demais atrapalha, né? Então vamos lá, é só Execute, velho. Vamos lá de novo. Ah, vai outra vez. Ahn, listar meus dados. Quarto dado não tem nada. Vou abrir ele. Quatro. Vou abrir. Meu usuário vai ser... De novo, ai ai. Ai ai. Minha senha, 1, 2, 3. Vou atualizar. Atualizado com sucesso. Vou dar OK. Vou pedir pra listar de novo. Pronto. O quarto dado está atualizado. Né? Vou atualizar logo o quinto também. Vou abrir logo ele. Quinto dado. Vou abrir. Não tem nada. Vou botar, sei lá. Lala. Senha também vai ser 1, 2, 3. Vou pedir pra ele atualizar aqui. Atualizado com sucesso. Devia pedir pra limpar os campos. Não pedir, né? Vou listar os dados novamente. E tá lá todos os dados registrados, ó. Ah, quero mudar a senha do eu. Né? Vou abrir lá. Abri o primeiro dado. Né? Primeiro registro. Tá lá eu. Tá 1, 2, 3. Vou botar 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Vou atualizar esse negócio. Duplo. Atualizado com sucesso. Ok. Pedir pra listar. E tá lá o cadastro atualizado. Beleza? Então essa é a função, né? Do botão atualizar. O que eu teria que fazer aqui com a questão de segurança é, por exemplo, aqui no salvar. No salvar eu acho que eu não tô fazendo uma consulta com o atividade pra saber se aquele usuário ou aquela senha já existe. Tá certo? Então seria legal implementar isso no projeto. Fica por tua conta e risco registrar isso aqui, tá? Porque ele tá lá, ó. ID, usuário e senha. Se por acaso eu clicar aqui no salvar, ó. Ele vai cadastrar de novo. Ele deve ter cadastrado ali no sétimo dado. Cadastrou? Cadê? Ah, listar de novo. Tem que listar aqui, né? Ah, ele cadastrou o mesmo usuário e a mesma senha. Porque como o ID tá sendo colocado automaticamente, né? Ele vai cadastrar. Sempre que eu tiver aqui que clicar no salvar, ele vai salvar. Tá certo? Então, é legal tu colocar isso aí pra tá verificando, pra ele verificar antes se a informação tá no banco de dados. Caso não esteja, ele poder fazer o registro. Se ele verificar que o usuário e a senha já existem, aí no caso você poderia tá dando uma mensagem dizendo, usuário e senha já existe no sistema, por favor. Ah, mude, né? Porque o único dado que não pode se repetir aqui é o ID. O ID não pode se repetir. O restante eu deixei livre. Então, uma coisinha aí pra vocês tratarem. Beleza? Então, é isso daí. Façam aí alguns testes, mudem aí o que vocês acharem necessário. E, quem sabe, o próximo vídeo é o último, que é com relação a deletar uma das informações do banco de dados. Tá certo? Então, até o próximo vídeo. Se você gostou, curta aí. Se inscreve no canal. E até mais. E aí Então, tchau, tchau. E aí The yard G